Pois é meus queridos, de acordo com o diretor Lies of P não é o que parece a princípio, assim ele ainda é um Souls-like, mas muitos estavam achando que ele era um jogo inspirado em parte Bloodborne, mas na entrevista aqui ele falou que não, não é inspirado em Bloodborne e também contou um pouquinho mais sobre os finais e a duração do jogo. Então vamos falar do Lies of P, antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e... Fala meus queridos, estamos aqui com mais um vídeo para a gente falar do Hype Games, onde estamos participando do programa Hypados, que é um site com diversos descontos e coisas interessantes para você. Essa semana está tendo a promoção de Halloween lá, onde você pode comprar diversos jogos na Steam com ótimos descontos, inclusive jogos como o Blasphemous que é muito bom e o Vampyr. E agora também a gente vai ter o lançamento do Modern Warfare 2, onde você pode comprar o seu Gift Card Playstation com desconto, e assim você paga mais barato no seu codezinho digital. Isso tudo vai para o seu inventário, onde você pode ativar tranquilamente no seu console. E se você precisar de alguma ajuda, existe ali o botão de suporte lá embaixo, que tiram todas as suas dúvidas. Então eu vou deixar o link do Hype Games aí na descrição para você, e é isso, vambora. Então, o Lies of Peace, se você sabe muito bem, esse aqui eu acredito que seja o Souls-like mais esperado pela galera. A galera curtiu muito a temática, o estilo do jogo, e as gameplays que foram mostradas realmente de fato, mostra ele como sendo um jogo bom, um jogo interessante no mínimo. Porém, muita gente está comparando o Lies of Peace com o Bloodborne, e a temática de fato é muito semelhante, você olha a gameplay ali, ele é realmente muito parecido com o Bloodborne. Mas o diretor chegou e falou que não, o jogo não é uma inspiração em Bloodborne, e sim tem forte inspiração em Elden Ring, o que eu achei bem esquisito. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, tá? Ele falou que o título também não se passa na Era Vitoriana, como a gente imagina, né, que é muito utilizado no Bloodborne. E sim em contextos completamente diferentes, que é a época da Era da Belle Époque, lá no século XIX em Paris, que eu acredito que é uma época que se passou junto, né, com a Era Vitoriana. Porém, né, tem suas diferenças, porque é países diferentes, tá? Então, por mais que a gente fale que pareça muito a Era Vitoriana, não é a verdade, não é de fato a Era Vitoriana, mas é bem semelhante, então isso daí também, whatever, isso aí é algo que não importa tanto, né? Sobre o fato do jogo ser mais inspirado em Elden Ring, e isso parecer estranho, de fato, é, a cidade parece muito mais Bloodborne, a forma do jogo parece muito mais Bloodborne. Mas vale lembrar, embora isso não seja muito mencionado, né, ali, nas entrevistas, ou muito focado no marketing do jogo, o jogo possui uma tag de mundo aberto na Steam. Nem sempre essas tags estão corretas, ainda mais quando o mundo aberto tá lá pra baixo nas tags da Steam. Mas ele tem uma tag de mundo aberto. Outra coisa é que numa entrevista lá em maio, o desenvolvedor falou que o jogo em si não é exatamente um mundo aberto, amplo e gigante, mas que eles estão trabalhando em algumas formas de dar uma atmosfera de mundo aberto pra esse jogo o mais próximo possível disso. E uma das mecânicas disso é a questão do clima que eles falaram, que conforme você vai progredindo no jogo, o clima, ele muda conforme cada parte que você vai avançando. Então quando você volta numa área que você já passou, pelo clima já ter mudado, isso implica em eventos adicionais, o que é muito interessante, tá? E essa mecânica de deixar o mundo um pouco mais aberto, se aproximar um pouco do mundo aberto, aí faz um pouco de sentido o jogo ter como inspiração o Elder Ring. Mas vamos ver como é que vai ser isso aqui, será que a gente vai ter uma temática próxima ao Bloodborne com elementos de mundo aberto? O Bloodborne de mundo aberto que a gente gostaria de ver um dia? Eu não sei, vamos torcer pra esta mecânica de mundo aberto deles, semelhante ao Elder Ring, seja de fato semelhante ao Elder Ring. Porque uma coisa que eu gosto muito do Elder Ring é eu estar andando e ter trilhões de coisas secundárias, muita dungeon aleatória e que te recompensa de alguma forma. E eu quero ver como é que eles vão fazer isso nessas cidades, não é um mundão, é uma cidade. Então eu espero que tenha várias áreas. O jogo vai ter vários chefes opcionais, eles falam disso, mas se for pra se aproximar do Elder Ring, tem que ter que se aproximar nesse sentido, de qualquer lugar que você vá, ter alguma coisa secundária, uma mini dungeon, uma mini parte secundária pra você explorar. Inclusive, foi dita também sobre a duração do jogo. Ele falou que a história vai ter múltiplos finais e que essas criaturas que estão ocupando o jogo, essas marionetes, acordaram de forma violenta. E aí você precisa lutar contra elas. E graças a isso, né, essas lutas, a história, etc, vai acarretar em múltiplos finais e que vai depender da escolha do jogador. Principalmente se seu personagem irá mentir ou não. E vai ter esse foco na questão da mentira aí, né, que a gente já comentou. E é o Pinoc, né, não faz sentido. E isso vai afetar o final. E a duração do jogo está muito boa. Até pode levar até 60 horas pra quem quer explorar tudo ou quase tudo do jogo. E 30 horinhas aí pra quem quer jogar e se divertir. Mas vale lembrar que esses números geralmente aumentam por causa da dificuldade. Então, né, a gente pode esperar um pouco mais de 30 horas dependendo de como você é com os Souls Likes. E talvez mais de 60 horas também. Então, é um jogo realmente legal e com uma boa duração, né. Como o desenvolvedor fala, ele é bom pra quem quer uma duração mais ou menos. Joga ali, né, sem explorar tudo. E quem quer explorar tudo vai ter uma duração maior com mais coisas opcionais a fazer. E é legal porque a gente vê que é o dobro de tempo em questão de fazer tudo. Ou seja, isso indica que a gente tem meio que o dobro de conteúdos opcionais. É quase um jogo novo de conteúdos opcionais. Mas isso é bem animador. E, né, basicamente é isso. É um jogo com uma duração bem interessante, né. E que não é inspirado na era vitoriana do Bloodborne. É um negócio mais voltado pra França, né. Mas até um pouco o Steel Rising que saiu esse ano, a gente comentou aqui no canal. Mas ainda assim, né. Mesmo que a gente fala, ah, quer se aproximar de Elder Ring e tal. Ainda dá pra gente falar que é, relembra Bloodborne ou é semelhante. Porque, né, por mais que sejam épocas ou temáticas de épocas um pouco diferentes. Elas se assemelham de certa forma e dá uma vibe boa de Bloodborne. Querendo ou não. Então, mesmo que o diretor fale, queira se aproximar mais de Elder Ring. A gente pode brincar e falar que esse jogo vai mesclar um pouco dos dois, talvez. Mesclar um pouco de Elden. Mesclar um pouco de Bloodborne. E por aí vai. E pra mim é uma mescla que tem muito a dar certo à primeira vista, né. Mas é isso. Eu fiquei bem animado com os possíveis conteúdos adicionais. Eu gosto muito de conteúdos adicionais no jogo, né. Então, com isso e com eles falarem que aproximar um pouco mais de Elder Ring. Isso me deixou até mais animado do que antes. Enfim, vamos torcer pra que seja um bom projeto. Pra que seja um joguinho legal e divertido na sessão da tarde. Pra gente jogar bastante, tá. Mas é isso sobre o jogo do Pinóquio Souls Bloodborne barra Elder Ring. Meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popô e até a próxima.